Sábado foi o dia de vacinação contra a gripe e influenza aqui em Três Lagoas. A ação tenta aumentar a cobertura vacinal aqui no município, que está em 53%. Assim foi a vacinação contra a gripe e influenza realizada em Três Lagoas neste sábado. Foram três pontos de vacinação para quem chegava a pé ou de carro. O que faltou foi mais adesão, de acordo com a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Está bastante tranquilo em todos os pontos, está tendo movimento, mas não estão aquelas filas enormes como nos anos anteriores. A gente está circulando em todas as unidades, bastante tranquilo, muito bem organizado, a equipe do trânsito nos auxiliando, tudo tranquilo. Aqui no quartel, até agora, fizemos um total de 450 doses. Os números parciais da vacinação, divulgados ainda no sábado, não são tão animadores e estão distantes da meta, que era a de imunizar cerca de 12 mil pessoas. Aqui, a partir de 10 anos, a gente consegue atender com mais tranquilidade. Dentro do carro, não precisa descer, só abre ali o vidro para fazer o registro, pegar o recibo e depois para receber a vacina. Então, é bastante tranquilo, bastante seguro esse modelo de drive-thru para estar vacinando aqui contra a gripe. A ação de vacinar em formato de drive-thru neste sábado em Três Lagoas foi mais uma tentativa em conseguir alavancar os números de cobertura vacinal contra a gripe influenza, que segue embaixo em Três Lagoas. Além disso, o formato inovador de vacinar dentro do carro é bastante seguro e já caiu no gosto popular. Está aí o Alexandre, que concorda com as vantagens do drive-thru. Confortável e tudo certo, tudo bem. O senhor gosta desse modelo de drive-thru? Com certeza, dá mais agilidade, mais segurança, proporciona mais conforto também. O seu Michel aproveitou a ação e trouxe os filhos. De uma só vez, toda a família conseguiu se imunizar sem nem precisar sair do carro. Vou fazer as minhas duas crianças para vacinar aí. Os dois filhos e o senhor também? É, eu também. Três pessoas no carro, no maior conforto? Conforto para trazer a vacinação aí, para evitar transtornos maiores com a gripe, o inverno aí, rigoroso, pode prejudicar aí, criança. Para que a vacinação ocorresse com segurança e não atrapalhasse a fluidez do trânsito, é que foi preparada toda uma logística metros antes de cada um dos pontos. Bom dia, senhor. Bom dia. Já tomaram a vacina da gripe? Nós viemos para a vacina. Só seguir em frente, tá? De nada. Bom dia. O drive-thru também contemplou quem chegava a pé. A Fernanda aproveitou o sábado livre e trouxe o filho, o João. Em casa, todo mundo vacinado e muito? Todo mundo vacinado. Covid, gripe, o que tem, a gente está vacinando. Não estamos deixando sem vacinar nada, não. Todos os anos você toma na campanha? Todos os anos, todos os anos. Eu aproveito o sábado, que é mais fácil, a gente trabalha o dia inteiro e fica mais fácil, eu já trago eles, estudam também, já no sábado fica bem mais fácil. A vacinação segue liberada para todos os moradores com pelo menos seis meses de idade em todas as unidades de saúde de Três Lagoas durante a semana. A CIDADE NO BRASIL